Oi gente, eu estou aqui com o papá, eu estou aqui com a colher, estou aqui com a mamadeira, estou aqui com o pilulito, estou aqui com o biscoito, estou aqui com o sorvete, estou aqui com o sorvete aqui, viu? Esse aqui é para pegar o sorvete, né? Mas depois você mostra quando ela acabar de comer, você dá para dar um sorvetinho para ela, que ela gosta de sorvete. E esse aqui é o quê? Suquinho. De? É o suquinho de quê isso aí? De laranja. De laranja. Isso mesmo. Esse aqui vai ser o mingãozinho da... Qual o nome dela? Clarabela. Clarabela. É mingãozinho, né? Vamos mostrar? Olha o mingãozinho. Olha o mingãozinho. Olha o mingãozinho. É de laranja. Prontinho. Agora conta o cara dela, o contínuo da cara dela. Isso, mamãe. Para você limpar a sua mão, limpar a boquinha dela. Cuidado, cuidado, que ela é neném. Tá bom? Tá bom. De laranzinho. Tá limpinha. Tá limpinha. Olha o cabelinho dela. Tá suja a mão, é? É a mão. É a mão da caca, né? É a mão da caca, né? É a mão da caca. Oi. Vamos brincar? Depois de comer, né? Eu sou uma mofinha. É hora de brincar? Não. Mami, você é o máximo. Quem é o máximo? A mami. Quem é a mami dela? Você é a mami dela? E você é o máximo? Uhum. Oh, legal. Eu vou ter que botar aqui. Pra cissar a minha mão. Ah, tá. Depois você brinca, tá, a caca dela? Depois você coloca sorvete. Depois você faz surpreta, tá? Depois você faz surpreta. Na mãe. Só depois de papar tudo, né? Eu queria papar tudo. Isso mesmo. E comer o meu cachinho. Certo. É hora de brincar? Não. Mami, você é o máximo. Eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Agora tá na hora de dar águinha a ela. Dá águinha pra ela. Acabou, papá. Acabou? É, acabou. Tá na noite. Ai, tá pouca ceia. Tá pouca ceia. Oi, mami. Não, mãe. Não, não é pouca ceia. É hora de brincar? Não, pai, não é pouca ceia. Ih, vai chorar. Você brinou com ela. Mas porque ela tá de castigo. Tá de castigo? Ai, você tá de castigo. Que mamãe brava. Sim. Vai no palinho da mamãe. Tá bebeadinha. Tá doendo, mãe. Aham. Não, bebê. Encaixa a mamadeira na boca dela. Segura a cabeça dela. Segura. Assim. Mudou? Vai. Segura. Bota a mãozinha aqui, assim. Bracinho. Isso. Assim. Pescocinho dela. Bota a mamadeira assim. Assim. Prontinho. Filha, você não tá conseguindo? É assim, viu? Uhum. Aperta, né? Não. Eu sou uma mocinha. Tá bom. Tá bom. E agora? O que a gente tem que fazer? Tem que trocar a fraldinha, né? É, pra ser xixi. Agora, nós vamos trocar a fraldinha da Clarabella. Né, Bia? Uhum. Quem quiser assistir como a gente troca a fraldinha, não perca o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.